Mas hoje o Corinthians tem jogo em Brasília. Vamos ver como foi a chegada do Timão por lá. No desembarque em Brasília o assunto era inevitável. O fim da era Tite. Fica triste por perder um grande treinador, mas feliz por ele, por ele estar na seleção. Então, parabéns, deseja sorte e sucesso para ele. Feliz, feliz. Merece, né? O treinador tem muita qualidade, então boa sorte para ele. Hoje, contra o Fluminense, quem vai dar sequência ao trabalho do Tite é o Fábio Carilli, que era um dos auxiliares dele. O técnico interino vai contar com a volta de dois titulares que desfalcaram o Corinthians nos últimos cinco jogos do Brasileirão por causa da Copa América. O volante Elias, que estava com a seleção brasileira, e o zagueiro paraguaio Balbuena. O provável time de Fábio Carilli é Walter, Fagner, Iago, Balbuena e Wendel. Elias, Bruno Henrique, Guilherme, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel. Na frente, Luciano. O time fica igual. A gente sabe que a saída do Tite faz parte do futebol. A gente vai desejar a maior sorte para ele, mas o time continua. É só futebol. Olha só... Não.